Música Como é que é o Maltinho? Aqui com vocês é RIGO FAZERES Meus amigos, seja muito bem-vindos Aqui ao final alternativo Vamos tentar matar a criatura para ver se muda alguma coisa Vou começar o capítulo 10 do início E é aqui que eu poupo uma vida Calma, não te vais já embora Eu não vou repetir o capítulo 10 Vou-te só explicar o que vai acontecer Vou repetir o capítulo 10 todo Aqui é onde nós poupamos uma vida Vocês lembram-se? A gente poupa uma vida aqui Que é a vida do Max Quando ele se atira para dentro de água Que eu na minha série matei o Max e gastei aqui a vida Isto permite-me voltar atrás e fazer tudo Bom, eu vou fazer aqui um corte Vou jogar o capítulo 10 todo É o Max A seguir estamos a jogar com a... Com a... Com os outros dois dentro da mansão dos Quarys A Ockett Quarry E depois vamos para a floresta Onde está Laura Onde está Ryan E onde está o Travis Ockett E vamos tentar matar o bicho Para ver se o final altera Seja muito bem-vindo E bora Vamos dar um salto até lá Bora Bom, Zezocas Esta é a parte em que... Max vai sair da ilha E eu Na minha série Gastei a última vida que eu tinha aqui Ok? Eu vou poupar essa vida Tanto que viram que eu poupei essa vida Que no episódio passado Que foi o final Vocês viram que eu tinha mais uma vida Para voltar a repetir Quando eu disse que não queria matar o bicho O bicho mata o Travis Mata a Laura Mata o Ryan E pira-se Eu volto atrás Tento salvar Mas mesmo assim não mato o bicho na mesma E eu hoje Eu aqui vou dizer ficar E poupo uma vida E agora O que é que vai acontecer? O próximo capítulo É o capítulo em que temos com os dois Com a... Caitlyn É Caitlyn que ela se chama? É Caitlyn Estamos com a Caitlyn E com o... Manetas O Zé Manetas Dentro da Lodge E somos atacados aqui Por uma série deles E é aqui Que eu prendo O... Caleb Dentro do figurífico Vou tentar fazer tudo igual ao que fiz Bom Zé Zocas Aqui na mansão Temos dois momentos importantes Que eu não sei o que é que acontece Mas vou repetir tudo Um deles é fechar esta janela Que está aqui Ok? Um deles é fechar esta janela Que está aqui Provavelmente a criatura Neste caso Caleb O neto da velha Entraria por aqui O filho Chris Entraria por aqui Digo eu não sei Mas também não quero experimentar E o outro momento Que é muito importante É nós Irmos até à cozinha E mexermos Na mala Que era da Abigail Ok? Mala é essa Que tem lá Dentro O urso Que nós trouxemos Do iniciozinho De toda a série Aquele urso Que nós apanhámos Dentro daquela Daquele dormitório E o urso está aqui Se vocês não fizerem isto Não vão ter hipótese De salvar aqui E as personagens Devem morrer Há mais um momento Aqui também importante Na casa Que eu daqui nada Já vos mostro Há aqui um Mais um momento Mais um momento importante Pronto Isto é importante De fazermos isto E deixarmos aqui o urso Ok? Agora a partir daqui Somos atacados Pelos animais E tudo mais E vamos voltar daqui nada À parte da cozinha Quando estivermos A fechir com o bicho Aqui Que a gente vai fechá-lo Dentro da arca figurífica Fecha o Caleb Dentro da arca figurífica Bora Agora vamos subir as escadas E onde tudo Começa a bombar Bom Ah outra coisa Há um caminho Que eu não explorei Por aqui Ok? Há um caminho Que eu não explorei Mas que eu também Não vou fazer Aqui Percebem? Vou subir realmente O caminho Aqui dentro Já entrei Não tem nada É um dos quartos Onde eles escondem Onde eles escondem Quando andam a fugir ao bicho Eles escondem-se aqui Nestes quartos E a gente tem que deixar De respirar Para vocês safarem E este caminho Aqui para cima Isto vai ter Ao escritório Do Chris Eu não vou fazer isto Porque eu já não fiz isto No passado E também não fiz isto O que é que será isto? Olha Eu também não fiz O que é isto? O pai O velho Bom Basicamente a continuação Dá-se aqui Eu não sei se isto Que acabei de fazer Vai alterar alguma coisa Na história Mas deixa-me vir aqui Às pistas Que é importante Fotografia de família Isto já sabemos Blá 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 É parte do Caleb Infetou o pai E a irmã Há seis anos É o Caleb Que vai andar Atrás de nós Isto também já sabíamos Já tínhamos visto Parei troféus Também já tínhamos visto Isto é as várias escolhas Que a gente fez Já tínhamos visto isso No episódio anterior Bora E é aqui que tudo se dá Pronto Agora vamos entrar Numa ação De andar a tentar A fugir A fugir E a matar E tudo mais Do Caleb E já vos mostro Porquê que o urso É tão importante Eu tenho a impressão Que se nós subirmos Aquelas casas Que eu vos mostrei À bocado A gente vem ter Com estas duas malucas Que elas também se salvam Elas estão fechadas No escritório do Chris Ok Do pai do Caleb Aqui também é importante Eu não sei Se a outra parte Faz sentido Se não Mas eu vou voltar A fazer viga Ok E a gente vai Atraí-lo Para a zona da cozinha E é lá que o vai prender Bom É neste momento Que os dois saem Do dormitório Aquele dormitório inicial Onde nós estivemos Lembram-se Tem as escadas Só bem para cima Que eu não subi Que eu acho que vale a ter com elas Só que a porta está fechada Por dentro Ele neste momento Metem-se os dois Dentro da cozinha E é este momento Também Um dos caminhos importantes Por isso é que aquele urso É tão importante Que vocês viram à bocado Se vocês não trouxeram o urso No início do jogo Afeta este final Imaginem Quantas coisas São afetadas Nos finais do jogo Pelas decisões Que vocês tomaram Agora O que nós vamos fazer É utilizar o urso Para Para já Prender a respiração Depois é utilizar o urso Para o prender Dentro da Câmara frigorífica Eu quero matar Eu quero matar Eu quero matar o Silas Para tentar perceber Que final é que nós vamos ter Se realmente morrem Se não morrem O que é que vai acontecer Ou o que é que a velha vai fazer Porque a velha vai falar connosco De certeza Agora Agora Ela vai abrir a câmera frigorífica E vai nos ter dada A possibilidade De criarmos Uma distração Para atrair Olha ali Câmera frigorífica Para atrair O que ela Para dentro Da arca frigorífica Para da câmara frigorífica Que é o urso Que vocês viram Há bocado Na cozinha Que nós tirámos Dentro da mala Da Abigail Olha ali Podem esconder-se Ou usar Se vocês esconderem Eu tenho a impressão Que o outro morre Que o outro fica sozinho Mas se vocês tiverem Um urso Conseguem mandar para lá O urso E empurrá-lo lá para dentro Deve haver uma forma Perfeita de fazer este jogo Em que ninguém morre Como vocês sabem Uma das personagens Morreu no meu jogo Aliás No meu jogo Morreram mais Porque também morreu O Ryan Morreu Laura E Ryan No meu jogo Por isso é que eu estou A voltar a repetir Pelo menos este último episódio Pronto Agora terminou O que é que acontece Agora é a parte final do jogo É aquele onde vamos estar Com a Laura Agora estes dois Salvam-se Elas as duas Estão fechadas No escritório do Chris Salvam-se Agora é o final Em que estamos Com Laura Ryan E o Travis Hackett Em que vamos atrás Nada mais Nada menos Do que do Do Silas Que é o lobo branco Agora vou dar um corte Não vale a pena Estar a mostrar isto Que eu vou estar A repetir tudo o que disse E a bater certo Todas as ações que eu tive Vou dar um corte Até ao momento Em que nós estamos Com a arma na mão Para matar Silas Ou não Ok Bora Vamos a isso Sabem porque é que Há uma das razões Que me fez Não matar Silas Porque Laura está Com a roupa Que parece a mãe dele E daí é que me levou E daí é que me levou Também Foi um dos factos Que me levou A não matar Silas Mas Tentámos por duas vezes Na primeira vez Não matar Morre Travis Laura e Ryan Na segunda hipótese Novamente que a gente tem Nova oportunidade De esperar contra ele Voltam a morrer Todos outra vez Por isso Eu agora vou matá-lo Ok Para ver o que é que vai dar Let's fucking go Let's fucking do this Go team Go team That's why you've been hunting him Silas I mean Every full moon For six fucking years Some hunter you are Bom É a partir daqui Que as coisas vão mudar Amiguinhos É a partir precisamente Deste momento Que eles chegam aqui Que as coisas vão mudar Eles voltam novamente Ao sítio Onde tudo ardeu Quem jogou fogo Ao local Foi Kaylin A miúda A filha de Chris Na esperança De libertar A pobre criança Silas Mas aquilo correu mal E a palha ardeu Demasiado De uma forma Demasiado Descontrolada Que morreu toda a gente Acreditam eles Kaylin Acabou por ir até A jaula Para salvar Silas Aqui apanhamos um cagaço Do caraço Esforço Que a velha grita Me mó ouvir Eu aqui apanhei um cagaço Do caraço Ahm Ahm Kaylin Acabou por Por salvar Silas No processo Silas acaba por morder Caleb Que por sua vez Acaba por morder O pai Chris E a irmã Também Então estavam os três Contaminados Nós pensávamos Que o responsável Por trás disto tudo Seria o Chris Quando matássemos o Chris Tudo voltaria ao normal Mas não Havia algo muito mais Profundo por trás disto tudo E isso tem a ver Como é lógico Com este circo Arum Scarum E com aquilo que aconteceu No passado Há seis anos atrás Bom A partir de agora é que vai Eles vão encontrá-lo na jaula Pá E eu vou ter que decidir Matar 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 Foi aquilo que eu não fiz No episódio passado Bora E vamos ver o que é que vai dar Aí está ele Se quiserem ver a minha decisão A decisão Real e correta Foi o que eu conto bem No episódio passado Em que estes três morrem Ok Eu agora Venho aqui fazer Epá O oposto Que é tentar matá-lo Para ver o que é que dá Eu aqui tive pena O meu coração de manteiga Não fez com que eu não o matasse Mas eu aqui vou matá-lo Como é lógico Tentei não matá-lo Matar eu próprio O Travis Eles morrem na mesma Depois tentei Sei lá O que é que eu tentei A primeira vez Eu nem sequer disparei Eu já nem me lembro Pronto Agora vamos apontar a arma Se não apontarmos a arma O Travis vai nos atacar E a gente tem possibilidade De disparar contra o Travis E agora Eu vou disparar Ele morreu E pelos vistos Vai ter outro final E o jogo continua Será? Foi bem mais Para fazer do que eu estava a pensar Será o melhor final este? Por favor Vamos apenas Vamos apenas Vamos apenas Vamos apenas Vamos apenas Vamos antes Antes de ver Vê-lo assim Em forma humana É muito tarde Para isso Ah ele já está humano E a gente vai conseguir vê-lo Não E pronto Termina o jogo É isto Só que sobra mais gente No final No final acaba mais gente viva Vamos ver o que ela nos vai dizer Eu tentei Eu tentei mas não dá Ele mata-os Eu não vou parar de parar Agora Só porque as noites Vem a fim Não Quando você ouve Um ruído No escuro Eu vou Riscir Das Especiales O sangue No back De seu neve Que vai ser Eu Estarei lá Agora Eu não vou Nunca Viver Eu não vou Nunca Viver Basicamente ela lançou Maldição sobre nós É o final Correto Acabou por morrer Só uma personagem No final só morreu uma Deixa-me ver o que é que o jogo nos vai dizer agora Se diz alguma coisa diferente A última parte não vale a pena É a parte da rádio Eles são mais deixados Eu vou deixar na mesma Para ver se acontece alguma coisa diferente Eu trago-vos Se acontecer alguma coisa diferente Eu mostro-vos Está bem amiguinhos? Eu gostava era de pausar aqui Será que dá para pausar aqui Para a gente conseguir ler As cenas como deve ser Porque no episódio passado Não o conseguimos fazer Não Eu gostava de o fazer Deixa-me ver se dá Se não dá Aqui nesta parte Tem que começar a aparecer aqui O que é que aconteceu Com cada um deles Ora isto está diferente Acho eu Ou tu é que não te recordas Como é que isto está Ok Não dá para parar Não dá Não dá para parar Isto passa a boeda rápido Bom Deixa-me só ver as pistas Jaula partida Aí está Salas O rapaz lobo Ele nunca chegou assim da floresta Passou os seus dias e noites A viver como um selvagem Aninhou-se na sua velha jaula E evitou a ira do Zeket Recorte do jornal Acho que isto já estava Aquilo e o que ela Provocaram o incêndio Que era suposto ter uma distração Para libertar Salas O rapaz lobo De quem tinham pena Foi assim que tudo começou Lembranças danificadas Acho que também lemos isto E há muita coisa que não encontramos Olhem ali Há muita coisa que não encontramos Isto é a lancheira Também lemos isto no episódio passado O caso foi a cena do Septimus Que estava à frente do negócio Quando as fortunas Começaram a ruir Foi ele o responsável Pelo um resserramento Da pedreira Blá 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 Retrato Isto é a parte do retrato Do gajo Que está lá pendurado na parede Para onde sai o Caleb Dentro da mansão Aqui é a parte A dizer que aquilo Viu precisava de obras Por isso é que ele passou De uma forma tão fácil Aqui é a carta do miúdo Onde realmente Todas as histórias Que o miúdo escreveu Que supostamente devia ser ele São realmente verdades Que seria o Caleb E por aí fora E terminou E são os caminhos Na toca do coelho Isto vimos né Caitlyn usou o brinquedo Ok Ao final Deixa-me ver Laura matou o Silas Terminando A sua linha de infecção E curando todas as pessoas Ainda vivas Que foram mordidas Em Hacked Square Isto é o final bom É o final supostamente bom Em que a gente consegue salvar Eu não consegui salvar um deles Infelizmente Caitlyn Prendeu o Caleb Na cozinha Com a ajuda Do Dylan E pronto E é isso Acabamos por perder Apenas uma personagem O Max Está vivo Quando Ryan Alvejou o Chris É que O que é que está mais Deixa-me ver O Bobby Morreu Que era aquele filho Com deficiência Grandalhão Acabou atrocidade Pelo próprio irmão O Jedi Morreu Porque o Bobby Não conseguiu defender Contra o Chris Que andava lá Pela mansão deles O próprio Chris Hacked Morreu também Foi alvejado Pelo Ryan Com balas de prata Pelo seu instrutor A Constance Que é velha Morreu também Quando se atirou Direito à Laura Nós arrancámos De metade da cara Coitado Este Jacob Foi o único O Jacob Cusso Foi o único Acho que dá para salvar E eu não consegui Eu não consegui salvar A Kaylee Ecker Também foi morta Pela própria Laura Matou-a Quando ela estava transformada O Nick Que estava transformado Voltou a si próprio Como vocês podem ver Foi curado Assim que matavam A Silas Abigail Está viva Também nunca Correu o risco Mas conseguimos essa fala A Emma Tanto como a Abigail Se iram as duas Sem serem mordidas Sem morduras Terminaram os duas Na sala de vigilância A Kaylee Cá Também está viva Conseguimos essa fala Durante a mansão Juntamente com O maluco Do Dylan Que acabou Sem uma mão Com cara de maluco Olha para ele Parece estar com uma gueta padrada A dor Este é o Caleb Que acaba Acaba Preso ali Na câmara frigorífica E que voltou a ficar humano Como é lógico Depois de termos morto O Silas Travis também ficou Já A misericórdia Ele acabou vivo E o próprio Ryan Também ficou vivo Juntamente com Laura Terminaram vivos Já E ficaram curados Porque matámos Salas Com um cartucho de prata Acho que este é o final bom Seria ainda melhor Olha Silas Silas Vores Graças a ações Laura Silas O rapaz que hoje está morto Maldição do Deckard Curry Foi quebrada A maldição acaba Ora isto é novo Nós não vimos isto E é a polícia toda a entrar A polícia a chegar Né 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 Será que agora a parte Valeu a pena vir fazer este filme Que aparece mais qualquer coisito Agora a minha pergunta é Será que aquela parte do Do podcast Vai falar de alguma coisa diferente Eu vou deixar a correr Se eles Se eles Se eles Aí está diferente Acho que não é Ou não Ou não Já não me recordo Esta intro Acho que é diferente Acho eu Um bocadinho Não? Não sei Bom Zés Vou fazer aqui um corte Vou ouvir isto tudo Se houver aqui algo de interessante Para vos mostrar Eu mostro Não vale a pena eles estarem aqui outra vez Blá 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 Se houver algo diferente Eu mostro Ok? É assim que termina amiguinhos Não traz nada Nada Unidentified Animals Lose Novas provas que O mistério de Huckett's Quarry Mostra alguns eventos Que possam Dar trigger relativamente ao aparecimento do perigoso Do dangerous Alguns animais terão sido vistos Alguns animais não identificados terão sido vistos naquela floresta Bom amiguinhos Termina assim desta maneira Vou deixar como é lógico terminar as legendas Para ver se acontece alguma coisa Agora A diferença A pergunta é É o melhor fim Não é Eu explico porquê Porque o Jacob Custis Lá o que era Apastado pela Emma Acaba por morrer Que eu gostaria de terminar o jogo Com todas as personagens vivas Vocês viram que isso não aconteceu Eu acabei Por deixar matar O Jacob Custis Acabei por deixar matar O Ryan Acabei por deixar matar A própria Laura Naquela decisão Em que este coração mal Não foi capaz de disparar contra Silas Bom Voltei hoje novamente Acho que merecíamos pelo menos Este fim alternativo Sei que acho que o jogo tem mais de 180 fins Provavelmente deve haver o fim perfeito Eu não o vou trazer Não o vou fazer Comprem vocês o jogo Tomem vocês outras decisões Mas lembrem-se Só têm 3 vidas Para poderem salvar as personagens Ao longo da história Agora Que é isto que eu gosto muito É É muito isto que eu gosto É este tipo de conteúdo Que faz este canal É isto que eu gosto de trazer para vocês E de vos mais terem entretidos Episódio após episódio Gostaria de continuar com o terror Não temos nada do outro mundo agora de terror Para trazer Para vos serem sinceros Um joguito ou outro Que tem a possibilidade de fazer um episódio Pouco mais do que isso A minha ideia Como vos disse Tenho várias coisas projetadas na cabeça Em planos É continuar com os simuladores Vou continuar com os simuladores às 18 Ok Continuar com O Internet Café Simulator Que me estou a divertir Muito mesmo Continuar com Para além do Internet Café Simulator Continuar com Gas Station Simulator Porque falta-nos ainda fazer o último upgrade E o jogo fica completo Vamos ficar à espera Que eles tragam alguma coisa recente E gostaria de trazer algo novo para o meio-dia E o que eu pensei de trazer para o meio-dia Foi Raft Raft já está completo Já tem história Já tem um mistério por trás Daquela pessoa que se encontra Numa jangada de madeira De 4x4 Perdida no meio do mar E eu quero explorar um pouco Raft e ver até onde é que Raft nos leva E acho como Eu gosto de jogos sobreviventes Vocês gostam de me ver jogar jogos sobreviventes Acho que a gente consegue Chegar a algum sítio Eu aconselho-te Procura no canal Rick Subnautica Tens Subnautica E tens Subnautica Below Zero E eu acho que tu vais gostar de ver ambas Porque o jogo Mostrou-se ser um jogo Extremamente fantástico Depois de eu terminar Bom Zezocas Termino por aqui Despeço-me Acho que entretanto Os créditos já terminaram Vamos só ver se acontece alguma coisa Deixa-me ver Acho que não vai acontecer nada Deixa-me só ver Para terminarmos em beleza Caraças 53 minutos Ricardo Deixa-me ver Não vai acontecer nada Não vai acontecer nada Amiguinhos Um abraço para todos Fiquem bem Este foi The Quarry Tem na descrição Until Dawn Man of Medan Little Hope E muito mais Tem muito horror no canal Procurem por exemplo O The Witcher Não é The Witcher Que deu um filme há uns anos atrás Que era um filme muito escuro Aí eu não sei Zezocas Procurem no canal Tem muito horror Tem sei lá Tem mais 30 jogos de horror no canal Um abraço Fiquem bem